E fala ai no meu canal Hoje a gente vai jogar mais um Brawl Stars Como no vídeo passado eu falei pra vocês se batessem 200 Eu ia fazer mais um jogo Mais um vídeo, quer dizer Sobre este jogo E agora estou fazendo Já jutei 5 Caixa Brawl Pra gente poder abrir Vamos ver se vai vir algum Brawl Tá super sério Então vamos lá Vamos esperar aqui um pouquinho Porque não está indo ainda Vamos esperar um pouco Não tem problema Vamos abrir as caixas Uhum Uhum Vai Vai Já foi Gemas Boa Ótima caixa Brawl Também Vamos ver gemas Vamos ver gemas Vamos ver o gemas Eu vou jogar ele Vou ganhar ele Jogue com ele porque ele é muito bom Eu já matei mais de não sei quantos Vários que eu já matei Porque Ele mata muito Já matei 2 em seguida É É Com isso aí Não está muito ruim Não dá Vou jogar Mas a gente está muito ruim A gente Né É fraca É assim que acontece gente Eu não conheço que o jogador Descortei Ó Vá no 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 Ro when No No Vamos In No 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 Essas são as coisas que eu já tenho mais ideia do grau status Mas é normal esse jogo, não sei porque aparece, é muito chato Que sapato Agora tá dando, não apareceu nenhum sinal de joystick ainda Por isso que a gente já tá bom Ixi, é freak, freak O move, jeep, move, spot move Nossa, aqui da hora, freak, freak, freak Pode dar o frango, fica o frango Aqui vai nem ser cerada Tudo bem gente, aqui é 4H pelo menos em quinto Quer dizer, é em quinto pelo menos O que você faz, né? Pelo menos Não, então não faz Vamos ver aqui os bravos Ele diz como que é a barba, porque é a épica Não tem ainda ainda, né? Sempre que... Gente, vocês tem que assistir o meu genzinho Ele mostra como que é a cara do... Né? Deixa eu ver aqui mais Ele mostra... Ele mostra... Ele mostra... É... O Dubô Né? Ah, a Duel Primo A Duel Primo, que ele mostra Duel Primo, né? E vários, né? E vários outros A Gatara também Do Genão Ainda, né? Na minha lei do... Vai me dar mais pra vocês Imagina, não vai dar mais pra vocês Tem importe Os amigos aqui jogando Minha e tal Ó Eu devia ficar apertado Ele fica nos vésbados Enchando Vamos lá Ou já barrotinho E essa tá aqui de novo pessoal Vem bora ganhar Mãe... Boa Ai, eles que duriam, gente, que da hora Conseguiram, eles que duriam Morri Nossa, mas ele ia... Não sei o que o Ion joga Na verdade, é... O Ion joga O Ion joga O Ion joga Na verdade, é um Bisco de... Cachorro É tipo isso Não sei Vamos lá A chave Na verdade, é cachorro de Na verdade Gente, eu nunca fui o primeiro a morrer Nunca Que sorte Nunca fui o primeiro a morrer, nunca Nunca fui o primeiro a morrer, nunca Desses 10 Brawls Nunca aconteceu É bem difícil E é bem difícil Sobreviver com 10 Brawls Mas Aí já matou um já O que mata mais O... O que mata mais Acho que é o Dary Dary... Eu sei... Eu sempre pego uns... Bólios no Flágane, sabe? Meu Deus, gente O que mata mais Nossa, mano, errou O cara errou de novo, meu Que isso, meu Brother Errou de novo Acertou, eu vou perder A gente Fez essa Meu Deus Só em terceiro lugar Pelo menos, né? Eu tô com 8.015, 12 Então, chegamos na Caixa Braw Né? A Caixa Braw Que vai até 8.700 e 5.000 Então, vai chegando na Mega Caixa Que a gente não viu Então, gente Deixa eu ver o perfil Não Quando eu chegar A experiência 60 Aí eu posso Bloquear isso daqui da estrela Bom, gente É isso Que eu tenho que mostrar pra vocês aqui O que eu fiz Eu faço nesse vídeo Porque Eu falei no comentário Quando eu bater 100 e 200 Visualizações no vídeo Jogando mais cidades E, ó Eu ia fazer mais um vídeo Agora eu tô fazendo um post 300 Né? 200 a 300 Quando eu bater 300 Faço mais E este vídeo Tem que bater 500 Mais um vídeo Sobre este Então, gente Fiquem no próximo vídeo É... Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações Para receber notificações Do vídeo Né? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Até...